Tô precisando de mais nesse abraço Tô precisando juntar meus pedaços Vou te contar com detalhes porque ando triste assim Já faz um tempo que eu não te desejo Não te procuro e nem penso seus beijos Sinto que a nossa história está caminhando por você Eu cheguei até fazer as falas Eu chorei ao decorar as falas Mas pra quem é isso eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama Minhas falas estão prontas mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo aquele olhar Que no passado me paralisou atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Diz que aceita por favor Mas pra quem é isso eu sei que a gente ainda se ama Eu vou rezar Eu vou rezar pra gente se entender Eu tenho um plano pra reacender A nossa chama E as malas estão prontas mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Traz de novo Traz de novo aquele olhar No passado me paralisou atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a lua de mel Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor Minhas malas estão prontas mas também tem roupas suas Vamos pra uma lua de mel Faça eu me apaixonar Faça Faça No passado me paralisou atravessando a rua Abre esse sorriso pra mim Seja lá pra onde for Diz que aceita por favor Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor Vale a pena lutar Pra salvar o nosso amor